Eu sei E nós não temos tanta liberdade A gente se assumir no sol da coragem Revelar o que sente o coração Pode ser num bequinho, canto ou escurinho Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar Nossa paixão pega fogo escondidinho E a gente se ama gostoso em qualquer lugar Pode ser num bequinho, canto ou escurinho Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar Nossa paixão pega fogo escondidinho E a gente se ama gostoso em qualquer lugar Em qualquer lugar Eu sei Que o nosso amor é um caso proibido Às vezes temos que fingir que somos bons amigos Preservar os laços dessa paixão Eu sei Que nós não temos tanta liberdade A gente se assumir nos falta coragem Revelar o que sente o coração Pode ser Pode ser num bequinho, canto ou escurinho Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar Nossa paixão pega fogo escondidinho E a gente se ama gostoso em qualquer lugar Pode ser num bequinho, canto ou escurinho Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar Nossa paixão pega fogo escondidinho E a gente se ama gostoso em qualquer lugar Pode ser num bequinho canto ou escurinho Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar Nossa paixão pega fogo escondidinho E a gente se ama gostoso em qualquer lugar Pode ser num bequinho canto ou escurinho Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar Nossa paixão pega fogo escondidinho E a gente se ama gostoso em qualquer lugar Pode ser num bequinho, canto ou escurinho Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar Nossa paixão pega fogo escondidinho E a gente se ama gostoso em qualquer lugar Em qualquer lugar Em qualquer lugar